Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Mai. Eu sou a Maera Coelho, sou psicopedagoga, assistente social, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme do Fernando. E hoje eu trouxe uma atividade de ciências e uma atividade de geografia, que é super fácil de fazer, eu tenho certeza que vai te inspirar a fazer alguma coisa aí na sua casa, tá bom? Vamos dar uma olhada? Então, gente, eu trouxe aqui uma atividade, que é nesse peixinho aqui, esse sapinho, perdão. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha de trazer essa atividade, porque não tá assim um sapinho muito caprichado, sabe? Eu não tenho muita habilidade com artes, né? Mas eu pensei assim, gente, assim como eu, tem muitas outras mães que também podem não ter tempo ou muita habilidade manual. E então, assim, eu não posso perder essa oportunidade de trazer essa atividade pra você, de dividir. Funciona, tá? Mas a execução, assim, não ficou do jeito que eu queria. E eu trouxe a realidade pra você, né? Aqui eu tenho uma lata de leite com uma tampinha transparente. Eu colei um adesivo, mas você pode pintar. Eu colei as patinhas de EVA, só que agora descolou, só porque eu fui mostrar pra você. Tava colado até agora. E uma tampinha. A tampinha, eu recorto... Olha só, até o olhinho do sapo tá caindo. A tampinha, eu recortei a boquinha e pintei. Só que esse sapinho tá rolando lá em casa já tem um bom tempo. A tinta tá até descascando. Mas fica a dica. Se você tiver um pouco mais de habilidade com o EVA, você pode fazer a carinha do sapo em EVA. Eu acho que fica mais bonito. Eu não funciono com o EVA de jeito nenhum. Dá errado, rasga. Tudo que você imaginar acontece comigo com o EVA. Então eu coloquei o olhinho, que eu vou deixar o molde do olhinho. Isso eu posso fazer aqui embaixo. E aí fica a dica pra você ou pintar ou recortar o EVA e conseguir fazer a boquinha. A atividade consiste em trabalhar números e quantidades e insetos. O sapo come insetos. A gente fez aqui um sapinho e ele come insetos. Os insetos eu comprei. Comprei pronto porque, como mãe, né? Eu achei mais fácil comprar pronto. Só que eu vou deixar aqui embaixo um arquivo com insetos pra você quiser imprimir. Aí tem que colocar um adesivo transparente, tá? Pra você não perder. Porque você vai colocar esses insetos numa bacia com água. Aqui tem um sapinho pequeno, um sapinho grande e a bacia com água. Pra criança pegar o inseto e alimentar o sapinho. Então você tá trabalhando a área das ciências e a área da coordenação motora. Você pode trabalhar com pegadorzinho de macarrão, pegadorzinho de salada, né? De açúcar, de petisco. Pegar, pedir pra criança que pegue com esse pegadorzinho. Ou com uma colher. Ou com uma peneira. Que vai tá, aqui vai tá cheio de água, né? Então os insetos vão estar flutuando. E aí a criança pode pegar com a peneira e colocar aqui na boquinha do sapo. Eu acho legal você parear também. Aqui a opção de insetos que eu tenho são três cores. Os insetos amarelo, o rosa e o roxo. Certo? Então você pode mostrar assim, ó. Pega os insetos amarelo. Pega os insetos rosa. Agora você vai pegar os insetos roxos. Então a criança tá pareando a cor com o objeto, né? E aí você vai mostrar a cartinha das cores, tá? E você pode trabalhar a quantidade. Que eu acho que é mais fácil do que essa questão das cores. Pelo menos lá na minha realidade. Então você vai botar assim. Pega dois bichinhos. Então a criança vai pegar dois bichinhos. E vai botar no sapo. Uma borboleta. E uma libélula. Muito bem. Dá o reforço. Pode ser um brinquedo. Pode ser uma balinha. Pode ser um elogio, né? E aí você tá aqui uma atividade bem bacana, tá? Eu vou deixar aqui o link de uma outra atividade. Que é também pra parear insetos. Eu acho muito legal. Você pode conferir aqui embaixo, tá? Tá distribuído gratuitamente. E você pode aplicar aí na sua realidade. Eu espero que seja uma excelente opção pra você. E que você curta bastante, tá bom? Vamos dar uma olhada nos meninos fazendo essa atividade? Isso, mamãe. Com a colher. Vou colocar no salto com a colher, tá? Isso. Isso aí é bom. Com a colher. Isso, pode ser. Tá roubando aqui. Com a colher. Segura a bandeja com a outra mão, ó. Com a colher, vai. Peraí, deixa a mamãe espalhar. Segura a bandeja. Isso. Bota ali, tá? Bota na água. Vai. É difícil. Segura a bandeja. Com a colher. Segura a bandeja. Segura a bandeja. Isso, né? Isso, né? Isso, né? Isso, agora. Com a colher. Com a colher, vai. Vai. Isso aí. Muito bem. Então, gente, e a segunda atividade que eu trouxe hoje é sobre geografia. Então, eu criei uma lista que a criança vai colocar a quantidade de objetos que ela tem em casa. Então, eu criei aqui, através do site Picto4Me. Essas imagens são de propriedade da Prefeitura de Aragão. E aqui tem aqui, ó, quantos objetos temos em casa. E aí, ela vai colocar aqui quantos objetos. Ela pode escrever ou colar a quantidade. Aí, vai depender se a criança já está na fase da escrita ou ainda não consegue escrever, mas consegue relacionar essa questão. Então, fica a dica. Essa listagem está aqui embaixo. Ela é toda voltada para a linguagem alternativa, aumentativa. E ela é indicada para crianças que já estejam nesse processo de observar e relacionar a quantidade. Isso aí é você que vai observar aí na sua realidade. Muito bem, gente. Essa atividade de hoje, eu espero que você tenha gostado. E eu queria saber, assim, qual é a sua dificuldade em trabalhar ciências e geografia? Comenta aqui embaixo. E se você está chegando agora no nosso canal aqui no YouTube ou no Instagram, curta e compartilhe. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto